Voltei para falar dessa beleza que está no ponte aqui, que é a gelatina de chia com as frutas de uma comporta. A gelatina de chia, ela é rica em potássio, melhora a saúde do coração, tem ômega 3 e 6, rica em magnésio. A chia fortalece os ossos contra osteoporose, previne, melhora a saúde do nosso corpo, evita constipação, prisão de ventre, ajuda a emagrecer, melhora a saúde das suas células, porque ela tem gorduras boas, ômega 3 e 6, que ajuda a fazer a renovação celular do corpo, tem um bom carboidrato que alimenta e não engorta, bom para o coração, baixo colesterol, e eu coloco granola, coloco flocos de aveia, agora bastante água, viu? Bastante água para hidratar.